Na memória eu tenho você Mesmo agora eu quero te ver Quero doses de prazer Contigo até amanhecer Quando a gente deu vontade muito antes do ato Fazemos preliminares muito antes do tacto Faz parte do ritual porque a gente tem um pacto Conversas eróticas direcionam para o quarto Entre dois membros inferiores O uso proporciona prazeres superiores Vigindo em simultâneo o pináculo do prazer Enquanto libertamos mais quebramos o silêncio Barulho, porção sonora pode ser Depois de libertarmos é o momento do aterro Descendo de paraquedas, largados nas alturas Pousamos e trocamos respirações profundas Exalamos um aroma de fricção entre os corpos Recupero o fôlego e consigo mexer o corpo De repente sinto sede para recuperar a dinâmica Seria capaz de beber uma bacia hidrográfica Na memória eu tenho você Mesmo agora eu quero te ver Quero doses de prazer Contigo até amanhecer Há céus de acerto e mesmo assim Quatro aqueceu O teu suor e o meu suor é o nosso composto químico Olho para os lições e até parece que choveu Porque foram momentos de intensos exercícios físicos Deitada e inanimada Que nem o morto Minha mão vai passeando sobre as curvas do teu corpo Enchendo de carícias Depois do grande feito Uma mistura de efeito e agradecimento Entras naquele estado Momento sonolento Enquanto te reanimo pra repetirmos um momento Vejo a obra de arte deitada na minha cama O ato é outra coisa com quem a gente ama E quem te vê sempre com essa cara tão séria Não imagina que o nosso ato é hardcore Entre quatro paredes não temos boas maneiras O ato é frenético por mais que haja amor Fazer de novo, bebê Na memória eu tenho você Mesmo agora eu quero te ver Quero doses de prazer Contigo até amanhecer E quem mais é Eu quero te ver Eu quero te ver Tchau, tchau.